Olha aqui, presta atenção, essa é a nossa canção, vou cantá-la seja aonde for. A canção que eu gravei é a trilha sonora da história da Violeta com o Neco. Acho que os dois, enfim, tanto a Maria Flor quanto o Caio, eles fazem ali o papel, eles são fisicamente também no papel, eles são muito delicados, mas ao mesmo tempo muito profundos, né? E eu acho que isso é também a música que gravei. A letra, ela é extremamente profunda, poxa, é linda, é incrível. Ela tem esse romantismo que tem os personagens e tem ao mesmo tempo essa delicadeza, essa fofura do arranjo, né, que fiz. Você partiu e me deixou. Pra mim, regravar uma canção tão clássica da música popular brasileira, ao mesmo tempo que foi um desafio, foi também uma coisa natural, assim, né? Ao mesmo tempo que existe toda essa coisa, ah, será que eu vou conseguir fazer uma coisa tão legal quanto o que já fizeram, uma coisa do gênero, também me era muito macio e muito confortável cantar aquilo, porque todo mundo cresceu e cresce ouvindo essa música, né? E é muito natural mesmo nos nossos ouvidos brasileiros. Estar num CD com tantos nomes, enfim, incríveis, né, consagrados, como Caetano, Azélia, é, eu, poxa, é lógico que a gente sente o peso, né? Pra mim, é extremamente gratificante e, além de tudo, é dar uma esperança mesmo pra gente, assim, sabe? Dar uma energia, assim, então, pra mim, é o máximo, né? Sinceramente, acho que quando tem uma trilha sonora feita com muito carinho e com muita sinceridade, ela dá uma profundidade, uma importância, uma sensação de eterno mesmo, uma sensação de histórico pro filme ou, enfim, pra novela, pra qualquer obra que seja. Você partiu e me deixou nunca mais Aproveita que tá muito lindo e tenho certeza que todo mundo vai gostar por caramba. O Bem Amado. 23 de julho, nos cinemas.